Olá, bem-vindo à coluna Estratégias Vencedoras. Eu sou o Eduardo Chinachique e hoje eu quero conversar com você sobre como lidar com pessoas difíceis. Muitas vezes a gente não se dá conta de um detalhezinho. Nós temos três antenas, três pequenas antenas, fantásticas, maravilhosas. Os nossos olhos, os ouvidos, nariz, sensações. Olfato, cheiro. E aí tem uma coisinha que é assim. A nossa conexão com a realidade. Como nós percebemos a realidade? Ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolvendo uma forma de perceber. Tem pessoas que vão se especializando em perceber a realidade mais pelo que elas veem, outras mais pelo que elas ouvem e outras mais pelo que elas sentem. Então, tem pessoas que usam essa expressão. Tem algo que não está me cheirando bem. É verdade. Por isso que existem três canais de comunicação. O visual, o auditivo e o sinestésico. E as pessoas, elas vão viver por isso. E é esse momento que muitas vezes começa a criar um conflito. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos desenvolver uma coisa que é um canal de comunicação a gente vai usar muito, o outro médio, o outro nada. E as pessoas difíceis normalmente usam preferencialmente o canal de comunicação que a gente usa menos. E aí é nesse momento que começa a surgir o conflito. Talvez você já tenha visto um casal discutindo e eles estão falando e eles estão cada vez mais vivendo um sentimento de incompreensão. E para você que está de fora, você tem a nítida sensação de que eles estão falando a mesma coisa. Eles estão falando as mesmas coisas. E é nesse momento que parece que fica difícil de chegar a uma conclusão. E é por isso que muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que não recebeu. A minha mãe era fantástica. E eu tinha uma expectativa de que ela dissesse, eu te amo e você é muito especial. Mas a minha mãe era muito dura na queda. Ela não era de falar muito. Mas eu sonhava em ouvir isso. Mas a minha mãe, ela era fantástica. Toda vez que eu chegava lá, ela estava preparando franguinho com batata e ervilhas. E eu achava aquilo um mágico, delicioso. Terminava o almoço e eu elogiava muito ela. E aí começava a sessão ladainha. Ela dizia assim, ai, eu estou com uma dor nas costas. Outro dia, ai, eu estou com uma gastura no estômago. Aí outro dia ela dizia assim, ai, porque o meu pé está inchado. Aí eu dizia para ela, mãe, procure um médico e ele vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. E aí saia da casa da minha mãe com aquela frustração, né, de, né, não rolou. Certo dia eu entro na casa da minha mãe e ela estava tomando banho. Eu vou lá na cozinha, abro a geladeira, vejo um pudim de leite, ele olha para mim. Eu olho para ele e ele me pede para eu levar uma colher. Quando eu estou levando a colher para o pudim, minha mãe entra na cozinha e berra. Não, o seu irmão não chegou. Eu falei, mas o que tem a ver eu e o meu irmão e eu e o pudim? Nós estamos num papo reto. E aí a minha mãe vira e diz assim, espera filho, o seu irmão não chegou, ele gosta de abrir o pudim. Aí eu falei assim, mãe, mas o que houve? Não, é que ele gosta muito de pudim, filho. Nesse dia eu me dei conta de uma coisa que é o seguinte. Era fácil saber quem ia estar na casa da minha mãe. Bastava ver a comida que ela estava preparando. Porque ela ia sempre preparar uma comida especial para cada um. E nesse dia eu me dei conta de uma coisa. Imagine você entrando no restaurante do seu melhor amigo. E você abre o cardápio e tem um prato com o seu nome. E o que é que esse amigo está dizendo para você? Que ele gosta tanto de você e você é tão especial que merece um prato com o nome dele. E nesse dia eu me dei conta de uma coisa. Aquilo que eu mais desejei da minha mãe, ela sempre tinha me dito. Mas não por aqui. Ela não dizia. Ela ia para o fogão e preparava um prato especialmente para mim. Assim como ela ia para o tanque, ia lavar uma pilha de roupa e aí ela ia dizer o quê? É que precisa ficar cheirosa para você, filho. Tem pessoas que às vezes vão ter essa nista da sensação de que o pai nunca falou, nunca disse. Um aluno uma vez me disse que jurava de pé junto que o pai nunca amou ele. E quando eu contei essa história, ele falou assim, Nossa, eu estou voltando o filme e estou vendo o meu pai parado na saída do ensino fundamental, onde eu pudesse vê-lo. Na saída do ensino médio, onde eu pudesse vê-lo. Na saída da faculdade, ele estava lá parado, onde eu pudesse vê-lo. E aí, na saída das baladas, ele estava lá de pé, onde ele pudesse vê-lo. Esse pai nunca disse, nunca disse o quanto ele amava, o quanto ele era especial. Mas ele sempre teve onde ele pudesse vê-lo. Talvez você esteja vivendo um conflito, esperando receber no teu canal de comunicação uma coisa que alguém muito especial da tua vida está dizendo num canal de comunicação dela. É legal quando a gente aprende a traduzir as expressões de comunicação que as pessoas têm para que a gente comece a desfazer essa relação com as pessoas difíceis e a gente possa viver a realidade que a gente deseja junto com as pessoas que estão ao nosso redor. Viva, curta, compartilhe esse vídeo com as pessoas especiais da tua vida e continue assistindo os próximos vídeos. Um forte abraço!